Vini, eu devo usar logo, foto, marca? Como é que é melhor pra eu colocar lá no meu Instagram? Fala, professor! Vini Diamantino da D-Profe, pra Prof. aqui. Nesse vídeo eu quero te falar sobre a foto do seu perfil do Instagram. Se você usa foto, se você usa logo, se você usa marca, se você usa username, o que é que é melhor de você usar ali naquela bolinha ali, naquele circulozinho da foto do teu perfil do Instagram? É muito legal falar sobre isso porque lá na máquina, lá na minha mentoria, Missão Agenda Cheia, a gente fala bastante sobre todos os fundamentos ali de ter um negócio como professor particular, ter mais alunos, expandir, ter mais turmas, contratar outros professores, fazer todo o rolê ser mais inteligente, lucrativo, estratégico pra professores. E aí, uma dessas coisas, a gente fala muito sobre marketing, uma dessas coisas bem no início é justamente dar uma repaginada do teu Instagram. Porque ainda que você não queira trabalhar no Instagram de forma profissional, de publicar sempre com frequência, constância, aquela coisa toda, ainda assim você precisa ter um Instagram que funcione pelo menos como uma vitrine estática. Sabe ali, ter ali uns nove posts mínimos que sejam bonitos, que sejam bem estratégicos e fiquem ali pra que quando as pessoas busquem por você no Instagram e acredita que eles vão buscar, você tem alguma coisa pra poder mostrar pra eles. Não precisa ficar postando todo dia, não tem necessidade. Se você não quiser fazer isso, dá pra fazer por outros caminhos. Mas pelo menos ter um Instagram bonitinho, arrumado ali é importante, tá? E a primeira impressão que a gente tem é de imagem e é claro que é da foto da Bill, tá? A foto do teu perfil. Gente, a primeira coisa que é importante você entender é que a foto do perfil, ela é pequenininha. É um circulozinho pequenininho que você vai visualizar. E você pode pegar depois aí teu celular, abre o Instagram, abre o perfil de qualquer pessoa ou o seu próprio perfil. Você vai ver que é uma bolinha, um circulozinho com uma imagem dentro, o que é muito, 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 muito pequena. E é uma imagem não expansiva, tá? Você não consegue aumentar aquela imagem. Quando você clica nela, você vê os stories da pessoa, né? Mas você não consegue aumentar aquela imagem. Então ela é bem pequenininha mesmo. E por isso é importante que a imagem que você coloca ali dentro tenha poucas informações. Não adianta você tirar uma foto de longe, entendeu? Com um monte de coisa, segurando um monte de coisa, mostrando um monte de coisa pra câmera. Porque não vai dar pra ver. As pessoas não vão enxergar aquilo porque vai ficar tudo mínimo, né? Microscópico ali, com pixels. Então entenda que quanto menos informação você passar de cara ali, você mostrar ali de cara, mais interessante vai ser porque a pessoa vai conseguir enxergar. E aí a outra pergunta é se rola ou não usar logo. Uso logo ou uso foto, né? E aí eu vou te dizer que a minha opinião pessoal é que é melhor você utilizar foto. E aí se você for lá na de prof pra prof, que é o meu perfil no Instagram, você vai observar que nós temos uma logo na de prof pra prof, né? Escrito de prof pra prof, bonitinho e tal. Nós já tivemos três logos na de prof ao longo aí de nove anos. A gente já passou por dois rebrandings, o último foi agora no ano passado. E mesmo assim, com três logos já tendo passado, eu sempre uso a minha foto lá no perfil da de prof pra prof. Tá? Por quê? Porque ali é uma rede social. Ali é um lugar em que as pessoas não vão procurando estudo ou procurando trabalho. A gente entra no Instagram pra se divertir, pra passar o tempo, pra, né, enfim, tirar a cabeça da atenção de outras coisas, né? Enfim, não estar focado em nada. A gente foca no Instagram pra não focar em nenhuma outra coisa. Então, pensando o que é um passatempo, as pessoas vão se interessar muito mais em interagir com você do que com a sua marca. Isso também é muito falado em marca, a gente fala isso muito lá na MAC, na mentoria. Pessoas querem interagir com outras pessoas, não com marcas. A gente gosta de saber quem é que tá por trás das marcas. Gosta de saber o que as pessoas estão fazendo, né? Então, ter a sua foto lá no perfil é muito mais legal do que ter a tua marca. Ai, Vini, mas eu já uso marca. Tá ruim, tem que tirar? Não tem. Você não tem que nada, né? Mas eu particularmente acredito que utilizar a sua foto é mais interessante do que utilizar uma marca, tá? Especialmente se você estiver no começo, ou se você estiver tentando aproximar mais o público de você. Talvez usar a sua foto é mais interessante do que usar a sua marca. E aí, se você faz tanta questão assim, nos posts, você pode colocar a tua marca pequenininha num cantinho, de forma que ela não seja invasiva, né? Não esteja competindo com o resto da imagem. Coloca ela num cantinho pequenininho ali, ó. E aí, as pessoas, sempre que vão ver as suas postagens, vão ver a sua marca. E aí, você está ressaltando o uso da marca ali, a lembrança da marca na cabeça das pessoas. Mas eu particularmente gosto muito de que você use uma foto pessoal. E aí, uma coisa importante. Falo sempre disso lá na mentoria, lá na MAC, né? Na Missão Agenda Cheia. É interessante que a mesma foto que você usa no perfil do Instagram, você use no seu WhatsApp, você use no seu LinkedIn, você use em todos os lugares. Todos os lugares que as pessoas têm contato com você, que seja a mesma foto. Porque aí, mesmo que a pessoa mude de plataforma, ela te conheceu no Instagram, te mandou uma mensagem no WhatsApp, ela vê a mesma foto, ela sabe, ela tem a certeza que ela está falando com a mesma pessoa. Então, evite mudar fotos entre plataformas. Se você mudou uma foto em uma plataforma, muda em todas. Todas as plataformas fiquem sempre com a mesma foto. Pode mudar, óbvio, de uma foto para outra, mas que mude tudo. Quando você mudar, que mude em todos os lugares. Você vai ver como isso faz uma diferença a longo prazo. Isso sozinho não é tão importante assim, mas de médio a longo prazo, isso faz uma diferença muito legal. E como eu disse no comecinho, como a imagem é muito pequena, procure uma foto que seja mais de perto de você. Olhe, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Você consegue ver pouca coisa acima do meu cabelo. Você consegue ver pouca coisa aqui abaixo do meu rodo, do meu pescoço. Talvez um pouquinho aqui do peito, eu não estou enxergando agora. Mas talvez um pouquinho aqui do peito, só. Não sei se está chegando aqui nos ombros. Mas esse aqui é um shot legal. É um zoom legal para você colocar. Então pega a tua foto, aumenta o zoom para que você encaixe esse pedaço aqui. Que assim, um pouquinho acima do cabelo. Talvez pode até cortar um pontinho do cabelo aqui, dependendo da altura do teu cabelo. E pega até aqui assim no peito. Isso é uma distância legal para você postar e que as pessoas vão te enxergar bem. E aí você pode fazer uma pose legal, um pouquinho mais de lado, meio 45 graus, um sorriso e tal. Mas mostre mais de perto. Não fique longe demais da foto, senão as pessoas não vão conseguir enxergar você. Então é isso que eu queria falar por hoje. Para você ter muito, 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 muito mais informações como essas, vou deixar o link da Missão Agenda Cheia, da minha mentoria Mac, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então clica lá para você conhecer detalhadamente como é que funciona a Mac, todas as coisas que a gente ensina, como a gente faz para entregar o que a gente promete, né? Que é fazer com que professores tenham um negócio particular que seja mais inteligente, mais estratégico, mais lucrativo, né? Resultados que a gente já tem, depoimentos de vários professores que já passaram pela Mac e como você faz para poder entrar hoje mesmo e poder participar com a gente. Valeu? Então é isso. Vejo você lá na Mac, ó. Até mais. Tchau, tchau.